Olá, meu nome é Aline Gonçalves, sou professora de Música e Sociedade da Escola de Música de Manguinhos e, como sempre, eu começo minhas videoaulas recomendando que quem está chegando dê uma olhadinha nos videos anteriores para aproveitar melhor as discussões por aqui. Eu vou hoje, justamente, dar continuidade à aula passada, quando eu falei sobre o gênero samba e agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a vida e a obra de duas super compositoras de samba a Alessi Brandão e a Ivone Lara. Começar aqui pela Alessi, ela nasceu em 1944, em Madureira, foi criada em Vila Isabel, tudo aqui no Rio de Janeiro ela estudou no Colégio Pedro II, em todo esse momento, de infância, adolescência, começo da vida adulta ela tocou, ela foi autodidata, aprendeu a tocar, a cantar, a compor sozinha e ela sempre, desde muito cedo, frequentou a Mangueira, porque ela é neta, filha e afilhada de mangueirenses então aquilo ali era um espaço muito íntimo para ela, ela sentia muito a vontade ali. Em 1971, um compositor da Mangueira, amigo da família, teve a ideia de chamá-la para tentar inseri-la na aula de compositores da Mangueira. Ela chegou lá, foi apresentada como possível nova integrante mas foi aceita apenas como estagiária. Ela teve que ficar um ano fazendo os sambas de terreiro que são sambas da quadra mesmo, até finalmente ser admitida como compositora mesmo da aula e a partir de 1972, ela começou a exercer essa função. Em 1969, um pouquinho antes, ela teve uma sorte danada de encontrar no mesmo estúdio ela começou na carreira e o Cartola, super estabelecido. Então esse encontro rendeu uma coisa muito interessante que foi, em 1974, ele chamar a Alessi para participar de um programa, um programa muito importante de registro da música brasileira quem tiver interesse, depois dá uma fuçadinha, chama Programa Ensaio. Nesse programa ela era bem novinha, ainda não tinha gravado o seu primeiro disco então isso lançou o nome dela para o país todo e a partir daí ela conseguiu gravar seu primeiro disco e ir em frente com a sua carreira de compositora, cantora. A Alessi não parou de gravar, porém nos anos 80 ela teve um problema com a gravadora grande a gravadora Phillips, com a qual ela tinha um contrato as pessoas da gravadora disseram que as músicas dela falavam de coisas muito sérias de problemas sociais, que elas não queriam aquele assunto e que, por favor, ela voltasse para casa e fizesse outro som ela voltou para casa e fez foi uma carta dizendo que queria se desligar e não queria mais trabalhar com elas, ela achou aquilo uma baita falta de respeito. Bem, isso foi bem importante para a colocação dela, para a reafirmação de como ela pensava estar no mundo com a música, para que servia a arte dela, a música dela mas isso custou também alguns anos sem trabalhar, sem gravar. Então só em 85 que ela retoma a carreira dela, já com a gravadora Copacabana lançando um disco que foi um estouro, porque ela conseguiu gravar muitos sucessos nele como Zé do Caroço e isso é fundo de quintal. Nas composições da Alessi, a gente sempre encontra a temática racismo, homofobia, questões de classe. Ela foi a primeira cantora com alguma projeção no Brasil a se pronunciar como uma mulher lésbica numa entrevista que ela deu em 1978 para o jornal Lampião da Esquina. Mas essa não foi a primeira vez que ela abordou essa temática, ela já tinha escrito músicas como Ombro Amigo uma composição que era solidária às pessoas em processo de aceitação da sua homossexualidade. A Alessi trabalhou por muitos anos como comentarista de escola de samba também. De 84 até 93 ela trabalhou direto fazendo comentários sobre os desfiles do Rio de Janeiro parou por alguns anos, depois voltou em 2000, 2001 e logo passou a fazer comentários das escolas de samba de São Paulo. Em 1996, a Alessi participa da novela Chica da Silva, interpretando uma líder quilombola. O diretor Walter Avancini disse que chamou ela para esse papel porque achava que ela era realmente uma líder quilombola dos dias atuais. Foi conselheira da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e membro do Conselho Nacional de Direitos da Mulher a convite do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanecendo nos conselhos por dois mandatos, 2004 e 2008. Em fevereiro de 2010, uma grande mudança acontece na vida da Alessi. Ela se filia ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, e se candidata ao cargo de deputada estadual pelo Estado de São Paulo tendo-se deleita e reeleita. Como parlamentar, Alessi Brandão afirma se dedicar à promoção da igualdade racial, a respeito às religiões de matriz africana e à cultura brasileira. Segundo a deputada negra da história da Assembleia Legislativa de São Paulo, Alessi também levanta a questão das populações indígenas e quilombolas, da juventude, das mulheres e do segmento LGBTQIA+. Alessi diz em algumas entrevistas que, para ela, o respeito está no centro de tudo, que ela aprendeu isso muito nova com sua mãe em casa, e isso é que ela busca em todas as áreas, fazendo música, fazendo política. Em Ombro Amigo, por exemplo, ela prega a liberdade de expressão sexual nos versos. Você vive se escondendo, sempre respondendo com certo temor. Eu sei que as pessoas lhe agriguem, até mesmo proíbem sua forma de amor. Numa outra música dela, Assumindo, ela trata do mesmo assunto. Vocês estão incomandando uma meia dúzia, vocês estão atrapalhando esse meio campo, somente porque vocês não são desse meio termo, e eles estão pretendendo dar a meia trava. Mas no meio-dia do sol, ou sob a meia lua, vocês já andam de mãos dadas no meio da rua. Bem, a vida da Alessi é uma vida de luta. Ela declara o tempo todo que a música dela, a arte dela, é uma ferramenta para a luta, para denunciar a desigualdade social. Então, vou deixar vocês com uma composição dela, mais uma composição crítica, onde ela fala sobre a questão do regime ditatorial que a gente estava vivendo, né, desde 1964. Enfim, eu deixo um convite para vocês conhecerem mais sobre a obra dela. Quem quiser deixar nos comentários músicas que goste dela, para os outros poderem ir escutando e conhecendo mais, vai ser super legal a gente poder trocar isso. E deixo o convite para vocês, antes de colocar uma música para a gente curtir, para na próxima aula vocês estarem por aqui e a gente ouvir músicas e saber um pouco mais da vida e da obra dessa outra super compositora, sambista, cantora, Ivone Lara. Até lá! Encaminhe quem não sabe ler, a conhecer primeiramente a palavra amor e conduza quem sabe escrever, a estudar muito mais sempre, até a ser doutor. Mas aponte para quem sabe tudo, que a força da dureza não cala o cantor. Re-cantor! Re-cantor! A força da dureza não cala o cantor. Re-cantor! Re-cantor! A força da dureza não cala o cantor.